Olá, sou Marcelo Pestana e esse é o Cine Clube Pagô Online. No episódio anterior, comentei a obra do grande diretor inglês, Alan Parker. Falei a respeito de Quando as Metralhadoras Cospem e Dispresso da Meia-Noite. Dois dos primeiros sucessos de Parker. Neste segundo episódio, falarei a respeito de Fama e Asas da Liberdade. Fama, Fane, de 1980, é uma crônica das vidas de vários adolescentes que fazem audições, como se fossem um vestibular, para em seguida começar a cursar uma escola pública em Nova York, voltada para a formação de atores, músicos e bailarinos. Obviamente, são todos muito talentosos. Fama é um remake não declarado do clássico Sangue de Artista, Baby in Arms, de 1939, estrelado por Judy Garland e Mickey Rooney. Um dos inúmeros filmes da dupla em que as personagens resolvem montar um show para socorrer a alguém ou alguma causa. Era uma série de filmes com o personagem Andy Hardy, interpretado por Mickey Rooney, dos anos 1930 e 40. Todos, basicamente, com a mesma trama, envolvendo mensagens edificantes e momentos de superação. Sempre com uma apoteose musical em grande estilo, exatamente como em Fama. Fama é um dos três musicais cinematográficos dos anos 1980, cujo nome começa com a letra F. Fama, Flash Dance em ritmo de embalo, de 1983, e Footloose, Ritmo Louco, de 1984. Fama, certamente, é um dos últimos musicais tradicionais do período, com uma das mais sensacionais cenas de encerramento da história de cinema musical, uma vez que os demais, daí por diante, adotaram a estética do videoclipe, incluindo Dirty Dancing, de 1987. O esquema durou até os anos 2000, com o renascimento do musical mais tradicional com Chicago, Oscar de Melhor Filme em 2002, High School Musical, de 2006, Suir e Todd, de 2007, Les Miserables, 2012, e Into the Woods, 2014, até chegar a La La Land, quase Oscar de Melhor Filme em 2016. Foi anunciado como vencedor, por engano, no lugar de Moonlight. Fama também fez história como o primeiro filme a ter duas indicações ao Oscar de Melhor Canção, Fame e Out Here On My Own, ambas interpretadas por Irene Cara. Fama não tinha a trilha sonora completamente finalizada quando as filmagens iniciaram. A canção-tema, por exemplo, não estava pronta quando foi gravada a cena de dança na rua, sendo que os atores e bailarinos dançaram ao som de Hot Stuff, de Donna Summer, que tinha o mesmo ritmo. Originalmente, o filme se chamaria Hot Lunch, almoço quente em português. Mas um dia, Alan Parker, passando pela rua 42, em Nova York, viu a chamada de um filme pornô, chamado Hot Lunch. Estrelado por um tal de Al Parker, resolveu mudar o título de seu filme para Feio. Vamos ver algumas curiosidades sobre o elenco. Albert Haag era realmente professor na Fiorello La Guardia High School, a escola original de fama, quando foi escalado para o papel de Benjamin Chorofsky, o professor de música. O papel de Montgomery McNeil, marco para a juventude LGBT no começo dos anos 1980, quase ficou com Emílio Esteves. E veja quem mais está entre aqueles que fizeram testes para o filme e não passaram. Tom Cruise, Patrick Swayze, Michelle Pfeiffer e Madonna. O elenco, apesar de perfeito em sua escalação, não gerou nenhuma estrela. A Irene Cara, a Coco no filme, passou os anos seguintes interpretando sua canção título, além de sua clone, o tema de Flashdance, What a Feeling. Curiosamente, ambas venceram o Oscar de Melhor Canção Original. Paul McCrane, o Montgomery, esteve em muitas séries de TV, incluindo um papel recorrente na série E.R. Antonia Francesca e a Hilary, além de um papel como dançarina em Grease, de 1978, tornou-se prima balerina no New York City Ballet. Lico Rarie, o Bruno, esteve no filme e na série Fama, além de se tornar um produtor musical. Mas a maioria não teve nenhum grande destaque desde então. Vamos conferir o empolgante trailer original do filme. Esteve no Mickey Mouse School. Você não se tornou fácil porque você é talentoso, você trabalha duas vezes as hard. Eu não me importo como você dança, ou como curtas você são, ou quantos coloridos você tem. Se você não te dar as suas escalações igual tempo, você é out. Para Coco, é o estardom. Para Ralph, é a chance. Para Leroy, é survival. Para Lisa, é a dança. Bruno, este é a grande chance, man. Não você quer sucesso? Eles têm nada em comum, mas um sonho. Então você quer ser um actor, né? Sim, eu sure quero ser um actor. Jú, 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 Jú. Um sonho que um dia, o mundo todo vai saber seu nome. Porque eu vou ser um dança, um bom dança. Você sabe quem disse que? Me. Um sonho de fame. Fame, é a dream of instant success. Eu tenho $20,000 a week, eu tenho a hit TV series, eu tenho a face on the cover of TV Guide. E a constant reminder of failure. Eu não acho que você vai ser bom, Lisa. Mas eu não sei o que eu vou fazer se eu não canto. Quando eu estou dançando e se sentindo blue. É dedicação. Dance is not a way of getting through school, it's a way of life. E frustration. It's stage fright. Memories. E opening nights. Kids are into sex a lot earlier in the South Bronx. Like about 6 a.m. If I ask you to hold me tight. It's love. Through a cold, dark night. It's pain. All anyone ever promised you was seven classes a day. And a hot lunch. Hot lunch. It's contagious. You want to know what's happened to me, man? Success, all right? Now you either hang on, or you hang up. It's outrageous. It'll change your name. I'm becoming an actress. But I want you to be the Doris that I know. It'll change your life. I'll pay my dues on the West Coast. Come back to New York as a star. If they've really got what it takes, it's going to take everything they've got. Metro-Goldwyn-Mayer presents an Alan Parker film. Fame. 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 Em 1982, a rede de TV NBC via MGM Television resolveu transformar o filme numa série, com o mesmo nome e poucos atores do elenco original, reprisando seus papéis. Na série, reconhece-se Ginny Anthony Ray, Leroy, Debbie Allen, Lydia, Albert Haag-Sorofsky e Lee Correre, Bruno. A série conta histórias dos alunos e professores da escola, agora identificada como New York City High School for the Performing Arts, em seis temporadas, de 1982 a 1987. A primeira temporada foi um fracasso, que quase terminou com a série, mas esta voltou para uma segunda, além de mais quatro de muito sucesso, sendo exibida em 68 países. Os produtores, aproveitando este sucesso, organizaram dezenas de apresentações pelo mundo afora, com o elenco da série, chamando o show de The Kids From Fame. Alan Parker, diretor do Fama Original, odiou a série, mas não tinha qualquer influência na produção. Os produtores, por sua vez, disseram que se ele tivesse alguma participação dos lucros finais, talvez não fosse tão radical. Parker ainda notou que, com o sucesso da série, dezenas de escolas similares foram abertas por todos os Estados Unidos. E a New York Board of Education, a Secretaria de Educação de Nova York, que não prestou a menor assessoria e foi até desencorajante quando da rodagem do filme original, agora, orgulhosamente, se referia em seu website a Fiorello H. LaGuardia High School of Music and Art Performing Arts, como a escola do fã. Para finalizar, Janet Jackson, a irmã de Michael Jackson, chegou a participar da primeira temporada e Madonna fez testes para a série. Não passou, mas estes testes podem ser vistos no YouTube. Assista agora a abertura da série. Abertura da série. Abertura da série. E quando a gente acha que nada mais pode acontecer, em 2009, acontece uma refilmagem chamada de Fame, claro. Segundo Alan Parker, os produtores partiram para um remake ou mesmo uma cópia de seu filme, mas na verdade, ele nunca recebeu sequer um telefonema da MDE. Nesta versão atualizada do Fama, Debbie Allen, professora na versão de 1980, é a única remanescente do elenco original, como a diretora Angela Sims. Pasteurizada, esta versão recebeu a censura PD, acompanhamento dos pais, em contraponto à classificação R, restrito a maiores de 17 anos do filme original, tendo eliminado qualquer referência a temas como aborto, linguagem em tom mais pesado e até mesmo homossexualidade, praticamente eliminada para atingir a um público maior. De nada adiantou rechear o elenco de grandes nomes da Broadway, como o Bibi Neuers, ou do cinema e televisão, como Charles S. Dutton, Kelsey Grammer, ou mesmo Megan Mullerley, porque o enredo morno e soporífero não decola, mesmo os números musicais, bonitos mas sem consistência, não passam de videoclipes completamente deslocados da ação. Assista agora ao trailer, mas não se deixe enganar. Assista agora ao trailer, mas não se deixe enganar. Em New York City, Welcome! There is a school where talent comes together. This year we received over 10,000 applications from students all across New York City and you got in. Nice. Five friends, each with their own gift, each with their own dream. You want to be famous? Then you got to earn it. You can really dance. You found me on YouTube? They want me for a world tour. My mom doesn't want me to be an actor or a rapper. Why don't you go to school to be something else? Because there isn't anything else I want to be. I didn't know kids could be this talented. How do you know if you're good enough? I believe in you and you should believe in yourself. My parents think I'm practicing cello all day. This girl is amazing. You guys produce? I'm actually working on a track right now. And we need to sing it. You were born to do this. Are you ready? Somebody's got to make it out there. Why can't it be me? Why can't it be me? I remember my name. A partir do romance de William Wharton, de 1978, Alan Parker, se ligou ao projeto em 1910, e o papel de Matthew Modin, voltam do Vietnã, e um deles se torna mentalmente instável, obcecado em se tornar um pássaro. All, sofre graves ferimentos, recebe uma plástica reconstrutiva no rosto, e Birdie, cujo verdadeiro nome nunca é mencionado, nem no livro, catatônico, nunca mais falou. A partir do romance de William Wharton, de 1978, Alan Parker, se ligou ao projeto em 1983, com o roteiro de Sand Cropf e Jack Burr, que ajustava a ação da Segunda Guerra Mundial para os horrores do Vietnã, focando menos na esquizofronia do personagem principal e mais na amizade entre dois rapazes. O intenso uso de flashbacks na narrativa foi fundamental para o envolvimento do espectador com o filme. Uma das curiosidades desta película foi o desenvolvimento pelo brilhante Garrett Brown, um engenheiro que também era operador de câmera, da Steadicam, a câmera que permite filmagens estáveis e sem solavancos, que acabou se tornando equipamento padrão em qualquer set de filmagens. As cenas de voo de Birdie fizeram largo uso deste equipamento. Outro detalhe das filmagens foi o fato de Gary Garrow, o treinador de animais utilizados no filme, haver trabalhado com 80 diferentes canários em diversos estágios de treinamento, além de muitos pombos, um gato, 18 cães e até uma gaivota, tendo todos eles aparecido em cena durante o filme. A parte final das filmagens aconteceu em Modesto, na Califórnia, onde foram gravadas todas as sequências do Vietnã, com direito a toda uma parafernália de uma guerra real, incluindo helicópteros, sendo que a única diferença é que se podia parar para o almoço e refazer alguma explosão que não tenha dado certo. Alan Parker relembra ainda que, no Festival de Cannes, onde o filme concorreu a Palma de Ouro e recebeu o grande prêmio do júri, sentou-se ao seu lado o autor do livro, William Wharton. Ao final da sessão, as luzes se acendem, aplausos e a pergunta que ele mais temia ao autor. O que achou? Gostei muito, respondeu Wharton. Mas por que você transformou o personagem em dois? Sequer havia desocorrido que fosse um só. Confira agora o trailer de Asas da Liberdade. Just a couple of little crazy-feely kids. And I'm not going to do anything stupid, Bernie. Yeah! 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 I used to be a team media. It used to be a wrestling channel. Yeah! 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 All the wars have their casualties, sergeant. The army takes care of their home. So you take care of me, doctor? This is going to be a happy man. I'm going to fly. I'm sorry. How you doing back there? I'm sorry. You can't make me leave here again. I'm too sharp! You can't make me leave here again. You can't make me leave here again. Angel Heart, de 1987. Mississippi em Chamas, Mississippi Burning, de 1988. Esperamos por você. Obrigado. NoWindows, de NXT Abby Lambert. eeeeeh. NoWindows, de NBC Bird EDGなんだ. Europa. I don't want to wake up in the week. NoWooke anything, man. Visit for the front ofievs. That'd be a happy man. If you want to leave here again, Legenda por Sônia Ruberti